ficarem mais, como é que ele fala, mais relaxadas, porque senão a festa não flui. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção, e o pior, que o David Letterman estava, tipo assim, numa conversa de brincadeira, entendeu? Então ele conduz a entrevista rindo, não sei o quê, aí ele fala assim, e dá a impressão, tipo assim, que ele está, que esse babaca aí também está falando uma coisa de... Está entrando na onda, entendeu? Está brincando, né? E aí, depois de tudo, a casa dele agora, quando caiu, você vê que ele, naquela entrevista e na década de 90, ele não estava brincando. Ele já falava a real ali, só que eles não sabiam, né? Só que era tão bizarro... Imaginaram que era uma brincadeira, né? É, porque era tão bizarro que as pessoas não acreditavam que era verdade. Agora, uma coisa que me chamou a atenção muito nessa questão é que ele disse que ele trancava todas as janelas, né? As portas também, as pessoas ficavam presas, estupradas por um grande chefão da indústria da música, né? Mas que ela não podia dizer nomes. E ela chorou copiosamente enquanto falava isso. E ainda há pouco, eu estava aqui no TikTok, chegou para mim um algoritmo que acabou me entregando um vídeo onde ela conta que ela, logo assim que ela teve uma reunião, logo assim que ela foi chamada para gravar um CD dela, que foi esse primeiro CD aí que estourou, que tem aquela música Poker Face, Just Dance, essas músicas, ela disse que ela foi chamada para uma reunião, né? Pelo que ela conta ali, só com os executivos mesmo da gravadora, os grandões, né, da gravadora, e chegou lá e eles mandaram... Eles mandaram as chuvas e chegou lá, eles mandaram ela... Ela só tinha ela de mulher na sala. Eles mandaram ela tirar a roupa. E aí ela falou que... Ela ficou impactada e falou para eles que não, que ela não ia ficar... Pois, além, por exemplo, do Fifty Cent, né? Além do... Tem a Nicki Minaj, também. Eu ainda não fui saber coisas, não. Só estou vendo por alto, porque ela já está abrindo a boca também. Já está abrindo a boca e tem também a... Tem uma outra cantora também que está falando sobre o caso também. E uma ex-rapper, não é? É, a tal da Jaguar Wright, sei lá o nome dela. Jaguar Wright, é. É, elas sabem de muita coisa. Inclusive, teve um vídeo que eu falei para você, que eu cheguei a falar para você, da Whitney Houston. No dia que ela morreu, a Whitney Houston desce as escadas do hotel que ela estava hospedada e ela vai entregar um bilhete, uma cartinha, um papel, que ela entrega na mão da Brandy, que é uma cantora também norte-americana, que inclusive já fez trabalho com a Whitney Houston e tal. E aí a Brandy olha o papel e guarda, olha para a cara dela assim e ela manda ela guardar. Ela fecha a mão da Brandy e manda ela guardar. Então, assim, tem muitas coisas obscuras que a gente não consegue decifrar. Não chega até a gente, né? Você mesma chegou a falar que eles tocaram a noite normalmente como se nada tivesse acontecido, né? A morte dela aconteceu na festa do pré-Oscar, né? Era uma festa pré-Oscar. E a festa continuou rolando como se ela não tivesse morrido lá em cima, naqueles quartos do mesmo hotel que estava rolando a festa. estuprada por um grande chefão da indústria da música, né? Mas que ela não podia dizer nomes. E ela chorou copiosamente enquanto falava isso. E ainda há pouco, eu estava aqui no TikTok, chegou para mim um algoritmo, acabou me entregando um vídeo onde ela conta que ela, logo assim que ela teve uma reunião, logo assim que ela foi chamada para gravar o CD dela, que foi esse primeiro CD aí que estourou, que tem aquela música Poker Face, Just Dance, essas músicas, ela disse que ela foi chamada para uma reunião, né? Pelo que ela conta ali só com os executivos mesmo da gravadora, os grandões, né? Da gravadora. E chegou lá, eles mandaram... Os manda-chuva. E chegou lá, eles mandaram... Ela só tinha ela de mulher na sala. Eles mandaram ela tirar a roupa. E aí ela falou que... Ela ficou impactada e falou para eles que não, que ela não ia...